Música Membro Movimento Resistência Caixa Rai 9 Há lá atividade de limpeza geral E a taxa Ibu, área becaril, mete out Membro Movimento Resistência Caixa Rai 9 Há lá atividade de limpeza geral E a área becaril, mete out Tama durante nem Governo e o Seu Torreiro, município dele Se dá coloca pessoal serviço saneamento Há lá atividade de limpeza geral E a taxa Ibu Também, Coordenador Geral Movimento Resistência Caixa Rai 9 Coordena o autoridade município dele Serviço amutu com pessoal saneamento Há lá atividade de limpeza geral E a faça interferência sexta Coordenador Resistência Caixa Rai 9 Alberto da Silva Cruz Anin Timor Há lá atividade de limpeza geral Atau cuidado ambiente lhúsi Evita soe foyer arbiru Lhúdiu e a área de taxa Ibu Atau general Para o conhecimento Atau de bureau E a Kaixere 9 De 살�imento Atau revelation E a fazenda E é É a matem que morris o prasica é o cunha antona e inam ruanuluri senona ame haré kata-na buat balu-lau e palu-lau-lau-lau-nema ambiente itenian ambiente dan tambah kusi iteninia povutoma kia timor-este O que é isso? e depois a mensagem de fazer o lixo baraclido, também a iniciativa ainda, Turhamuto, Inancira, Amancira, Katua-se Ferexira, Lavarexira, Senua Ancira. A iniciativa é fazer o trabalho de fazer o trabalho para a minha mãe voluntariamente fazer a limpeza e a rota de rio. Aqui é a reserva. Aqui é o trabalho de fazer o trabalho de 176 milagres de familiares. Agora, nós estamos completando o trabalho. O plano de movimento é coordena o aturado de município de Lili para continuar a limpeza geral e a capital de Lili. Cada sexta, total membro movimento resistência Kaisar Rai Nenhamutuk Atosida Resin, Abram Ambral, ZMN.